Notícia urgente! A Advocacia-Geral da União recorre da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sobre o passaporte vacinal para a entrada no Brasil. O ministro Bruno Bianco Leal defendeu que brasileiros e estrangeiros que aqui residem não sejam impedidos de retornar ao Brasil, desde que cumpram a quarentena. Também pediu exceção para os já recuperados da Covid-19. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal, e se inscreva. E se puder, compartilhe. E aí E aí E aí